Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar do livro incrível, que é o Islã, da Karen Armstrong, aquela pesquisadora britânica, como eu falei para vocês, que é uma das maiores autoridades em religião, e ela faz esse painel de uma das tradições mais importantes religiosas que nós temos. Tem mais de um bilhão e meio de islâmicos no mundo, e aquela pesquisadora, a Arlene Clemesha, ela fala que é uma parcela 0,3%, uma parcela minúscula, que são terroristas, que se aliaram ao Estado Islâmico, alguma coisa assim. Só que na mídia isso repercute muito, e acaba sendo uma desculpa também. Bom, se eles são maus, a gente pode ir lá e roubar o petróleo deles. Em 638, Jerusalém é conquistada pelos muçulmanos, e em 661, a dinastia Humíada, ela muda a capital para Damasco, e depois, em 700 e pouco, surge uma outra dinastia no Irã, que é a dinastia Abássida. E a partir daí começa um renascimento, em 720, por aí, começa a embagdar um renascimento, que é a origem desse renascimento italiano que a gente conhece. E isso é muito pouco falado, né? Muito grande o número de cientistas, de pesquisadores, de filósofos, então ela mostra várias linhas de pensamento, vários debates jurídicos. Em 700 e pouco, surge um personagem muito importante, que é o Hassan al-Bazri. Ele começa a questionar dinastia Humíada, dizendo que eles têm muito poder, muito luxo, e o povo vive na pobreza. Então, ao mesmo tempo, ele tenta voltar ao ascetismo da época do profeta, e isso já mostra o surgimento de uma tradição de crítica ao governo. Porque, diferente da igreja cristã, não são os dogmas que criam a identidade. Os dogmas, eles, no cristianismo, se Jesus era filho de Deus, ou era da mesma pessoa de Deus, da mesma substância de Deus, isso gerou um debate enorme e isso mobilizava muito. No caso da religião islâmica, justamente o que aconteceu é o seguinte. Não teve aquilo que Cristo disse, que dá a César o que é de César, né? O meu reino não é deste mundo. Não, o Maomé foi imediatamente hostilizado pela aristocracia de Medina, de Meca, onde ele morava. Então, logo em seguida, já houveram guerras. Ele fugiu para Medina, depois houveram guerras, né? Então, o Maomé teve que organizar exércitos, e essa região era uma região muito abandonada, uma região onde nenhuma religião tinha conseguido realmente chegar, uma região de nômades, né? Muito desértica. E o que ela mostra, que é muito interessante, são essas várias visões, né? Porque, na verdade, o islã absorve toda a cultura que foi traduzida, né? Que veio de Constantinopla, que tinha os textos de Aristóteles, de Platão. Então, há todo um debate científico, um debate filosófico muito rico. Outro personagem muito interessante que ela apresenta é o Hassan Albana. Ele é de 1906, e ele percebe o luxo dos ingleses e dos franceses que estão construindo o canal de Suez, no Egito, e, ao mesmo tempo, a miséria, né? A miséria que vivem os operários. Então, ele resolve fazer uma irmandade, né? Uma irmandade muçulmana, para alfabetizar. Ele, inclusive, cria fábricas, fala do direito trabalhista. E é uma confraternização que faz caridade. No meio disso, surgem alguns terroristas, mas são grupos muito pequenos. E acabam que muitos vão... Toda a irmandade, na verdade, é levada para campos de concentração, né? Muita gente é presa, é torturada. E aí entra esse aspecto da modernidade, né? Como chegou a modernidade no Oriente Médio? De uma forma, através do imperialismo, do colonialismo, quer dizer, a dominação de território. Então, foi um choque muito grande, porque, nesse momento, a Europa já tinha passado por séculos de laicização, né? John Locke, por exemplo, na Inglaterra, ele tinha pregado que era interessante se separar estados de igreja, porque aí você tinha uma religiosidade mais livre, mais íntima, né? E havia, tanto na Inglaterra quanto na França, vários grupos protestantes, católicos. Então, eles tinham que, de alguma forma, conviver, dividir o poder, né? O multiculturalismo na França, por exemplo, os calvinistas, né? Eles exigiram uma constituição, né? Uma independência entre religião e Estado. Já no caso muçulmano, isso é muito diferente, porque, para eles, a construção de uma sociedade justa é parte da sua religião. Então, é uma outra abordagem. Depois de duas guerras mundiais, o Ocidente também tinha mostrado que a sua filosofia cética, laica, dita ciência, também podia ser uma arma de destruição, né? Tinha andado no darwinismo racial, que dividia as raças, né? Entre raças superiores e inferiores. No darwinismo social, que dividia as classes, né? Entre pessoas superiores e pessoas inferiores. E isso tinha levado ao holocausto. Então, a gente tinha, também, um certo medo desses pensadores islâmicos de absorver essas instituições, por exemplo, o parlamento, de uma forma descolada da sua própria cultura. E a modernização, quando ela chega nesses países, geralmente ela é feita por ditadores que prendem os sábios, né? Os doutores da lei. Por exemplo, no Egito, foram feitas 17 eleições em que o partido popular ganhava. Mas sempre o rei, com apoio estrangeiro, acabava escolhendo outro candidato. Uma das coisas mais interessantes que tem nesse livro é a cronologia que ela faz. Ou seja, ela nos conta as datas para a gente ter uma certa visão muito interessante, uma linha do tempo. Depois ela tem um glossário de termos, ou seja, conceitos do islã. Ela tem também, explica algumas personalidades muito importantes. Sábios, juristas, pensadores, políticos. Então, eu espero que esse livro nos ajude a criar um mundo de maior tolerância e respeito entre várias religiões, várias concepções de vida e que a gente consiga ter uma sociedade mais igualitária, com menos discriminação. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.